Oi galerinha, vou gravar o vídeo fazendo um dominó de Maria Cláudia JP Galerinha vai deixando bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais o vídeo E segue Bela lá no Instagram com a vida da Bela Vitória Galerinha, esse é o joguinho de Bela Terremoto, então a gente resolveu fazer um dominó com ele Bela vai fazer, tu vai fazer que letra Bela? O C, o C, o C A letra C, vamos ver se vai dar certo galerinha E quem é que vai te ajudar a fazer a letra C? Quem vai te ajudar? Eu irmão! Olha a cara da produção Acorda produção Acorda produção Vai! Galerinha, para ficar mais divertido A produção fez aqui o alfabeto Cortou e está aqui E Bela vai sortear a letrinha E vamos tentar fazer a letrinha em formato dominó Para derrubar todos os dominós, viu? Vamos ver se vai dar certo? Vai Bela, escolhe aí uma letrinha do alfabeto Escolhe aí a letrinha, qual é a letrinha que vai fazer? Não pode escolher não, tem que pegar Pega assim, fecha o olhinho, pega Vai, sai, tem que fechar o olho, balança Vai, veja qual foi a letrinha aqui É para a gente tentar fazer, de dominó N Pronto, vamos ver se a gente consegue fazer a letrinha N Não, foi um Z Foi um Z? É, que escrevi assim É um Z Ah, então é um Z, galerinha Letrinha Z Vai, vamos tentar Vai produção Colorido, minha gente Vai ficar bem bonito Não, tudo verde não, meu querido Isso Lá em roxo No final vai derrubar Para saber se vai ficar legal Se vai conseguir Vai O Z O Z E o Z Vai Bela, ajuda também Eu estou junto, né Isso eu sei Tudo azul Tudo azul Eita Vamos de novo Vamos A gente está vendo que está dando certo, né Vamos logo para a letra Z novamente Z de que? Z de zebra Muito bem Z de zebra Vamos ver se esse Z vai sair Vai, Bela, dando as mãos Aqui, ó Aqui, ó Acaba que não bateu Calma aí, calma aí Calma aí, né Tá bom Tá bom Será que vai dar certo? Eu acho que não Pronto Agora Bela vai derrubar Para saber se Ficou Certinho a letra Z Vai, Bela Coen, 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 coen Vinícius Não deu certo Vinícius Tá muito fraco Fazer a letra Z Escolhe outra letra, Bela A letra Z não ficou É Vinícius Agora Fez os olhos, Vinícius Qual foi a letra? S Letra S Letra S é melhor do que Z Porque S pelo menos é redondinho E Z é meio reto assim Por isso que não deu certo Vamos ver se consegue agora, né? Vai, Bela Ajuda aí também Fazer a letra L Esse aqui, sim Vai, Bela Vai fazendo também É tu e ele que fazendo Tá botando o agitão Tá muito junto, mãe É, tá prendendo? Não, não, não Olha, Bela Eita, aqui ele tá botando tudo laranja É, vou passar uma parte Não, vou passar uma parte Não, mãe Não, deixa Vai, pega mais Vai fazendo com ele Vai ajudando Eu só tenho Um, dois, três Ó, tem um monte Sete, oito, nove, dez Onze, doze Só tem dois laranjas Treze Vai? Três laranjas Parece Eu sei Esse ar está Meio complicado aí Vai redondinho, Vinícius Galerinha O que é que vocês estão achando Dessa letra S Ai meu Deus Tem que ajeitar aí Bora logo Bora logo A gente tá engraçado Tá atrasado Tá atrasado fazer a letra S, é? Vai, Bela Vamos ver se vai dar certo Galerinha Outra letra do alfabeto Que Vinícius fez E não deu certo Vai, agora sou eu Vinícius Tu tá muito fraco, Vinícius Agora sou eu Vai, Bela Terceira e última letra Pra saber se vai dar certo, viu? E agora tem que fazer Com todos os dominózinhos Com todos os bloquinhos Terremoto É só Vai, mãe Escolhe um Esse que ficou preso na tua mão Vai Vou embaralhar Vai Vai Vamos ver se essa vai dar certo, viu? Pegou a Tinha Vai, Tinha Vai, Tinha Tinha, Tinha Tinha, Tinha Tinha, Tinha Tinha, Tinha 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 vai é é é é é é é ó é é e é é é é é é Dê maiúsculo Agora vamos ver se vai dar certo Vinícius Tu tá muito ruim Galerinha, eu vou trocar Com Vinícius, que a gente vai fazer agora Eu e Bela, a gente vai fazer com todos os Bloquinhos Todos os dominózinhos A gente vai fazer uma coisa aleatória Deixa a gente fazer logo com Com todos eles Em pézinho, eu e tu, pra ver se a gente consegue Que irmão fez três vezes Nenhum das três conseguiu Certo? Vamos com mamãe Agora vai, viu? Porque irmã O que é que eu faço aqui, mãe? O que é que eu faço aqui? Uma letrinha U O O S Sabe, mãe? Assim Aí é assim O menúcio não é mesmo Vou fazer um único mais Velhinha A velhinha tá quase dormindo Mentira Não Agora a mamãe foi bem Um, dois, três, quatro Quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis Isso é um U Isso é um U É, né? Parece que é um U Parece que é um U Não, mas você tem só das minhas habilidades Eu fui gravar na cara De Belinha Perdi a cena Derrubando o bloquinho Não se vergonha não É que não pegou não Pode ter sido Galerinha, vamos ver Esse U de manhã Que é um U 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 Então se não for derrubar a minha vida, tá? Vai ter o sono Eu acho que não vai dar certo Tá muito juntinho E tu, Bebel? Acho que vai dar certo Tu acha mesmo? É a senhora mesmo Acho que vai dar certo Alô? Eu também Pode ver que eu vou tentar Eu tô aqui, aqui, aqui Eu tô parando Aqui, Bebel, o U Assim, ó Tchum, tchum Uma e o Vamos ver se vai dar certo Vai Vai Olha pra cá Vai, Bebel Vai, Bebel Já Galerinha, esse nação menor Não tá dando certo, não Galerinha, comenta aí Se vocês querem que a gente faça novamente Pra ver se vai dar certo Escolha uma coisa aí Aleatória Um número Porque a gente tem uma favela A gente não tá conseguindo Né, Bebel? É Então esse foi o vídeo Espero que você gostou Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se gostou E não esquece o vídeo E Deixa o like Bebel, like Deixa o like Bebel, like Like, like, like Tchau, Bebelinha Até o próximo vídeo Tchau, Bebelinha Tchau, Bebelinha